Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Eu gosto dessa vida porque sou do interior Fui criado, fui na roça, sou matuto, sim senhor, eu sou filho do mato, eu cresci, fui no roçado Minhas mãos são calejadas, do cabo de uma inchada, mas não troco essa vida por diploma de doutor Engenheiro, advogado, homens de muito valor, sou vaqueiro nordestino e sou diferenciado E toda festa de gado, sou vaqueiro respeitado Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Eu gosto dessa vida porque sou do interior Fui criado, fui na roça, sou matuto, sim senhor, eu sou filho do mato, eu cresci, fui no roçado Minhas mãos são calejadas, do cabo de uma inchada, mas não troco essa vida por diploma de doutor Engenheiro, advogado, homens de muito valor, sou vaqueiro nordestino e sou diferenciado E toda festa de gado, sou vaqueiro respeitado Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, essa vida eu não troco nem por muito dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Amor de rapariga é bom demais, papai Fui amar quem não devia, agora estou aqui Estou sofrendo, estou chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Mendezaína do capital, você gosta de amor de rapariga? Amor de rapariga é a melhor coisa, papai Pensa num amor gostoso Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou já está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Valeu Nando capital, estamos juntos Obrigado por dividir essa música comigo E tome amor de rapariga Muito obrigado Gilvan Braga, estamos juntos meu parceiro Essa música é sucesso, estamos juntos Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu azol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu azol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem E o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Isso é Gilvão Braga Quer saber quem eu fui? Toda minha história, passada e glória Estrela perdida, quer saber quem eu fui? Olhe na estante, meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui um medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaguejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor que nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Isso é Gilvão Braga É o maquete subindo pras cabeças Quer saber quem eu sou? Olhe na parede O retrato dela Todo é empoeirado E quer saber quem eu sou? Vejo aqui do lado Pendurei minha cela E meu Gilvão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou ponto final, sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amor sem ser amado E hoje restou só lamentação Eu prendi pra solidão O prazer de corregado O que você quer ver? Como você quer ver ? Sou sincero O que você quer ver ? O que você quer ver ? Eu pretendo ver Eu, seu meu Gilvão E eu savo com valor Como você quer ver ? Música Se o tempo pudesse voltar, eu queria estar lá de volta Mas o mundo é uma poligira e eu tenho certeza que o que foi não volta A minha vida não mudaria nada, valeu a pena muito te encontrar Se eu voltasse lá pro meu passado, faria tudo pra te encontrar Você é o meu amor, tanto no presente quanto no passado Eu poderia voltar mil vezes, mil vezes e a te procurar Você é o meu amor, tanto no presente quanto no passado Eu poderia voltar mil vezes, mil vezes e a te procurar Se o tempo pudesse voltar, eu queria estar lá de volta Mas o mundo é uma poligira e eu tenho certeza que o que foi não volta A minha vida não mudaria nada, valeu a pena muito te encontrar Se eu voltasse lá pro meu passado, faria tudo pra te encontrar Você é o meu amor, tanto no presente quanto no passado Eu poderia voltar mil vezes, mil vezes e a te procurar Você é o meu amor, tanto no presente quanto no passado Eu poderia voltar mil vezes, mil vezes e a te procurar Você é o meu amor, tanto no presente quanto no passado Eu poderia voltar mil vezes, mil vezes e a te procurar Eu poderia voltar mil vezes, mil vezes e a te procurar Foi tão de repente, que o amor da gente logo se acabou Foi o final da estrada, uma história contada Que ninguém nunca contou Mas o meu amor é de criança E não perco a esperança De você ser meu amor E eu, o tempo pra mim tá parado Eu tô no final da estrada Aonde você me deixou Então vem, já faz tempo que eu espero Se você quiser eu quero Se você quiser eu quero Deixa eu ser o seu amor E sei que fui errado e consequente Mas tá viva em minha mente As lembranças do nosso amor E sei que fui errado e consequente E sei que fui errado e consequente Mas tá viva em minha mente As lembranças do nosso amor Foi tão de repente, que o amor da gente logo se acabou Foi tão de repente, que o amor da gente logo se acabou Então vem, que o amor da gente logo se acabou Então vem, já faz tempo que eu espero Se você quiser eu quero Se você quiser eu quero Deixa eu ser o seu amor E sei que fui errado e consequente E sei que fui errado e consequente Mas tá viva em minha mente As lembranças do nosso amor E sei que fui errado e consequente Mas tá viva em minha mente As lembranças do nosso amor Isso é Jeová-Braga O baqueiro chegou Esse é Gilma Braga, o Maquete Chigula Vaquejada é meu esporte, não troco por nada não Vaquejada é meu esporte, correboi minha paixão Vaquejada é meu esporte, não troco por nada não Vaquejada é meu esporte, correboi minha paixão Quem cresce nessa vida não troca por nada não Vaquejada tá no sangue, correboi no coração E eu que sou vaqueiro não fico de fora não Aonde tem vaquejada representa o meu serdão Na pista eu boto quente no meu cavalo ligeiro Quando corro vaquejada eu sempre sou o primeiro Sou vaqueiro destemido, não temo perigo não O boy quanto mais pesado, mais cedo eu boto no chão Vaquejada é meu esporte, não troco por nada não Vaquejada é meu esporte, correboi minha paixão Aquejada é meu esporte, não troco por nada não Aquejada é meu esporte, correboi minha paixão Isso é Gilvan Braga, o vaqueiro chegou Quem cresce nessa vida não troca por nada não Aquejada tá no sangue, correboi no coração E eu que sou vaqueiro não fico de fora não Aonde tem vaquejada representa o meu sertão Na pista eu boto quente no meu cavalo ligeiro Quando corro vaquejada eu sempre sou o primeiro Sou vaqueiro destemido, não temo perigo não O bom quanto mais pesado mais cedo eu boto no chão Aquejada é meu esporte, não troco por nada não Aquejada é meu esporte, correboi minha paixão Aquejada é meu esporte, não troco por nada não Aquejada é meu esporte, correboi minha paixão E o Sérgio Van Braga, o vaqueiro chegou Alô, crede Braga, crede área, crede Braga Estamos juntos, meu irmão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando eu entro na pista o voce cai no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando eu entro na pista o voce cai no chão Sou diferente, sou o rei das vaquejadas Só ando em cavalo bom, sou vaqueiro afamado Quando eu entro na pista não tem brincadeira não Oi pode ser vinte, arroba que eu boto ele no chão Quando eu entro na pista não tem brincadeira não Oi pode ser vinte, arroba que eu boto ele no chão Na vaquejada sempre arruma namorada Pode ser louro, morena, vaqueirinha do sertão Na pista derruba o boi, no meu cavalo alazão E o locutor já vai gritando esse aí é campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, quando eu entro na pista o voce cai no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, quando eu entro na pista o voce cai no chão Isso é Gilvan Braga, o vaqueiro chegou Na vaquejada sempre arruma namorada Pode ser louro, morena, vaqueirinha do sertão Na pista derruba o boi, no meu cavalo alazão E o locutor já vai gritando esse aí é campeão Na pista derruba o boi, no meu cavalo alazão E o locutor já vai gritando esse aí é campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando eu entro na pista o voce cai no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando eu entro na pista o voce cai no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão O liço é da fábrica do vaqueiro Ele tinha o Vambraga, o vaqueiro chegou Olha que eu sou o vaqueiro e sou rico bem no mim A mulherada em doida correndo atrás de mim Olha que eu sou vaqueiro e sou rico em dovinho A mulherada em doida correndo atrás de mim Alô, credibraga! Combra bem com o crediário, credibraga, hein? Eu moro na cidade, mas eu sou do interior Sou filho de fazendeiro, sou rico de senhor Eu cresci pra ser vaqueiro, essa é a minha profissão A marida é o vagado, essa é minha paixão Quando eu chego na fazenda, o desmantelo é formado Ligo logo o meu som da minha raio de estofada Ligo logo pros amigos, chamando a rapaziada Daí a barra é grande, aquelas que nunca acabam Olha que eu sou vaqueiro e sou rico bem no vinho A mulherada em doida correndo atrás de mim Olha que eu sou vaqueiro e sou rico bem no vinho A mulherada em doida correndo atrás de mim Olha que eu sou vaqueiro e sou rico bem no vinho A mulherada em doida correndo atrás de mim Olha que eu sou vaqueiro e sou rico bem no vinho A mulherada em doida correndo atrás de mim Eu moro na cidade, mas eu sou do interior Sou filho de fazendeiro, sou rico de senhor Eu cresci pra ser vaqueiro, essa é a minha profissão A marida é o vagado, essa é minha paixão Quando eu chego na fazenda, o desmatelo é formado Ligo logo o meu som da minha raio de estofada Ligo logo pros amigos, chamando a rapaziada Daí a barra é grande, aquelas que nunca acabam Olha que eu sou vaqueiro e sou rico bem no vinho A mulherada em doida correndo atrás de mim Olha que eu sou vaqueiro e sou rico bem no vinho A mulherada em doida correndo atrás de mim Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Oh, 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 oh Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome Dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu carro a aluno de nome Trorão, Deus fora meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, maldão de viola Meu pai de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome Dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu carro a aluno de nome Trorão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, maldão de viola Minhas luvas esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não É show, vai, viu, vai, Braga O vaqueiro bom de forró Tomar uma água Crede Braga, crede área mais forte de Pernambuco Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só uso e jogo fora os meus sentimentos Se este ré em outro é o que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passar um foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se este ré em outro é o que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Nem por um milhão 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 Obrigado.